O meu nome é Pedro, eu trabalho na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Um dos meus trabalhos, uma das minhas funções é desenvolver filmes orais como formas farmacêuticas para a libertação de compostos bioativos. Estes filmes orais são estruturas que se introduzem na boca e se integram muito rapidamente. Possuem vantagens relativamente a, por exemplo, comprimidos ou cápsulas que são formas farmacêuticas mais convencionais. Porque, para além de limitar imediatamente o seu composto, não implicam a utilização de água para a sua administração, por isso são muito mais fáceis de administrar. Por outro lado, compostos que atravessam a mucosa bucal são muito mais facilmente absorvidos e desta forma evita-se o metabolismo hepático, por exemplo, o efeito de primeira passagem hepático, aumentando assim a eficácia do componente, o que eu compreendo introduzir nos funções. Legenda Adriana Zanotto